Boa tarde, o meu nome é Hilda Antunes e este é o Jornal de Notícias da Azinhaga. A CDE prevê que os jovens que começaram agora a trabalharem só são reformados aos 68 anos, mas aos 69 é que saem de casa dos pais. Para comentar este assunto temos aqui a especialista doutora Madalena Cordeiro. No meu tempo a gente casámos cedo, tivemos filhos cedo, agora casam tarde e além de casarem tarde vão estudar e chegam a pontos que têm os filhos só aos 40 anos e nem têm trabalho, acaba-se o trabalho, nem há trabalho nem há filhos. Obrigada pela sua colaboração que estamos muito a ter aqui conosco. Obrigada, fico bem. Muito boa tarde. Para apresentar a crónica social desta semana temos aqui a perita Ana de Oliveira. Muito obrigada. A estátua do Cristiano Ronaldo na Madeira está a fazer muito sucesso. E nós aqui também temos a... O nosso presidente da junta também está a pensar em falar com o escultorio para não vir cá emendar a estátua do Saramago. Porque nós gostávamos também que nós gostávamos também que ela fosse emendada a ficar um bocadinho mais perfeita, mais jeitosa. E nós temos todos a apelar, a ajudar o presidente da junta. O casal Coluni fez uma doação de 400 mil euros para uma causa. E a gente achou muito bem. A Santa Casa da Asenhaga também agradecia que lhes dessem, que lhes dessem doações, porque eles estão sempre também dispostos a dar e a receber. Também a gente... Temos cá a Madonna em Portugal e também pedi a dar alguma coisinha cá para nós em Portugal e aqui na nossa Asenhaga para a nossa Santa Casa. Porque tem aqui muita gentinha a precisar e vá. Para acabar, vamos... A moda deste ano. Os lencinhos na cabeça, assim como este eu aqui tenho. Os chais lindos para a gente se empolgar, que nós temos aqui muitos e todos muito bonitos. São feitinhos aqui na Santa Casa, feitinhos à mão, com muito amor e são vendidos aqui na Santa Casa. Podem cá vir comprar se quiserem. Agradeço muito o seu contributo. Quando quiserem vir, podem voltar. Nós o agradecemos muito. Muito obrigada também pelo convite, que gostei muito. E podem continuar a chamar-me que ouvem logo cá. Vamos passar agora às notícias desportivas. Para comentar, temos aqui o senhor Manuel da Silva. Obrigado. Comecemos pelo suporte. Os jogadores do suporte vão começar a passar ao meio-dia, porque os alérgicos vêm dormir sempre. Se não tiverem para trabalhar. Eu acho que o suporte comece a jogar ao meio-dia. Os jogos começam a ser muito tarde, os alérgicos querem descansar e não podem. Os alérgicos querem descansar. O Benfica, o Luísão está a pensar, se eu fumar, mas ele já está de idade. As pelas já estão com mais minhas. Ele não lhe pode jogar. E se ele pensar em que coisa vinha aqui para a Brasília, qual é que tem aqui lugar para ele? Já foram apurados os finalistas do Festival da Canção. Temos conosco a compositora internacional Maria de Jesus. Fui ver os cantores, tem muito bons cantores. O que é que foi pena? Fui eu ao meio ter adormecido. Não vi nada. Isto foi da confusão. Passaram uns, depois passaram outros. E eu adormeci outra vez. Pronto. Eu gostei. Uma chota e pena. Foi do José Cid. Vou passar também. Obrigada por ter cá vindo. Pode continuar a comer a banana. Obrigada. O governo vai contratar 110 médicos de família. Temos aqui a Maria Helena, que é um detente da Azinhaga, que vai dar a sua opinião. Eu espero que um desses médicos venha para cá para a Azinhaga, porque nós aqui temos que ir para algum lugar. Se a gente não tiver transporte, não podemos ir. Temos que explorar uma vaga aqui na Azinhaga. O que se passa aqui também se passa em outros sítios. Espero que aqui fique resolvido. Uma opinião muito importante aqui de uma pessoa da Azinhaga. Olha, está-me a chegar agora uma notícia da última hora. Vamos passar a reportagem para o jornalista dos triões. Boa tarde. Estou aqui ao pé do rio da Almonda, onde fizeram mais uma descarga. Esta descarga vai poluir o rio Tejo. Aguardemos a qualquer momento a chegada do doutor Rebelo Sousa. Eu não sei como é que ele chega tão depressa. Talvez tenham um TGV reservado para virem mais depressa. Agora podem virem, mas aqui é o estado do nosso rio. Que é a maior miséria que se aqui encontra. De certeza que ele não vai aqui ao banho. Ainda, invita agora a missão, podes continuar. Termina aqui o Jornal de Notícias da Azinhaga. Assim especial, desejo-lhe uma boa semana. Mas vamos lá. Legenda Adriana Zanotto